Dense se souber a coreografia Nóis tá tipo surfista igual Gabriel Medina Nóis tá tipo surfista igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, atacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremei perninha logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremei perninha logo quando você vai E pindei esse cachorro, vila lata E pindei esse cachorro, vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Quem tem uma cachorra aqui de casa Rebolando pra caralho, picando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte E pindei esse cachorro, vila lata E pindei esse cachorro, vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Quem tem uma cachorra aqui de casa Rebolando pra caralho, picando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Quem tem uma cachorra aqui de casa Pode botar, pode botar, pode botar Não faz rebola, trava e faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer o seu labo Me liga depois que eu tô com o pau Joga, 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 joga E aí tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas, tá querendo te botar pra senta-a-a-a-a-a-a-a... Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vem jogando, vai fazendo um movimento Ela vai descendo, cabocê toda vez Tá posta, 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 posta Cara de mal Ô Maravilha, ô que delícia Ô Maravilha, ô que delícia Formidamente ela vai descendo Lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do peito Tá toda, toda se divina Empurra, empurra lá na treta Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mora E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora E aí, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar pra sentar Devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar Devagarinho, devagarinho, devagarinho